A reabertura para os turistas em Caldas Novas e Pirinópolis está prevista para o mês de julho. Mas, segundo o estudo realizado pela UFG, é impossível que isso aconteça sem aumentar a quantidade de pessoas contaminadas pelo coronavírus. No caso de Caldas Novas, o risco é maior dos turistas serem contaminados pelos moradores. Essa flexibilização em Caldas Novas, em particular, vai causar um avanço da doença e uma demanda hospitalar bem maior. A gente também está estimando cerca de 8.500 turistas que chegaram sem a Covid, foram contaminados dentro do município de Caldas Novas. E, segundo os dados da própria prefeitura, os turistas tendem a ficar dois dias e meio, em média, na cidade. O que significa que eles vão sair de Caldas Novas contaminados e vão voltar para os seus próprios municípios. O estudo da UFG também traz uma estimativa de mortes pela Covid-19 em Caldas Novas até meados de agosto. No modelo de isolamento atual, esse número é de 18. Numa flexibilização maior sem a presença de turistas, o número sobe para 56. E numa reabertura total, com a retomada do turismo, o número aumenta para 64 mortes. Já em Pirenópolis, cidade que tem feito um grande controle da doença e tem um número menor de habitantes, seriam os turistas, que levariam a contaminação para os moradores. E o cenário se agrava porque a cidade não tem leitos de UTI no município. Estima-se em torno de 25 a 30 óbitos dos munícipes de Pirenópolis, se houvesse pelo menos 25 leitos de UTI para atender esses munícipes. Segundo uma conversa com a prefeitura de Pirenópolis, na verdade o que eles têm é um convênio com o município de Anápolis, porque dentro do município de Pirenópolis não tem nenhum leito de UTI. O estudo conclui que a contaminação só pode ser contida com o distanciamento social e que as medidas propostas, como o uso de máscaras, álcool em gel e outras formas de sanitização, não são suficientes no caso do turismo.